Fala aí pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz e galera, seguinte, estamos de volta aqui em Force Poke, aquela demo lá né galera, mas ó, vamos analisar aqui um pouco mais de perto, deixa eu ver se tem um modo foto aqui, nem tem um modo foto aqui na demo né, mas ó, olha o rosto dessa personagem aqui cara, cara, realmente galera, vamos comentar aqui, esse jogo rodaria ou não rodaria no Play 4 galera, rodaria liso cara, na minha opinião, rodaria liso, liso, rodaria liso cara, olha o gráfico desse jogo galera, não é um gráfico feio, o que eu quero que vocês entendam é que esse jogo aqui não tem um gráfico zoado, não tem um gráfico ruim, só que assim, é um jogo que é de nova geração galera, é um jogo que é portado pra nova geração, só que o foda é que tipo assim, esse jogo tá custando 349 reais aqui na PSN né, não sei se já tem inversão física já disponível pra pré-venda, mas acho que ainda não, é exclusivo de Playstation 5 galera, é nova geração esse jogo aqui, e pelo que eu fiquei sabendo é exclusivo temporário, e cara, olha bem galera, esse jogo não rodaria liso, liso no Play 4 galera, tem jogo de Play 4 que na minha opinião é melhor que esse jogo galera, e muita gente também falou sobre downgrade tá, que esse jogo aqui, mostrou uma coisa nos trailers, e no lançamento final mostrou outra, ele tem uma fluidez legal, tranquilo, mas é um jogo que rodaria fácil, fácil, fácil no Play 4 galera, como alguns outros jogos aí que também estão sendo lançados, que eu acredito que rodaria bem fácil também no Play 4, assim como Need for Speed Unbound né, que rodaria tranquilo, e o Gotham Knight cara, meu Deus do céu cara, 3 jogos praticamente aí que rodariam liso no Play 4, são jogos de nova geração cara, que pra mim não tem nada de nova geração, acredito eu assim, que Death Stranger, The Last of Us, performam muito, muito melhor, olha, esses aí que eu falei, são jogos que foram feitos pro Play 4 né, não teve a sua versão pro Playstation 5, assim, Death Stranger tem a versão Directors Cut né, pro Playstation 5, The Last of Us Part 2, ele não tem sua versão pro Playstation 5, mas rodando no Playstation 5, ele roda muito melhor que esse jogo aqui, e é jogo de Play 4 galera, jogo de Play 4, até até mesmo Death Stranger, que é um jogo que foi lançado pro Playstation 4, a versão dele de Playstation 4 é surreal galera, é surreal, é inacreditável como aquele jogo rodou num Playstation 4, e até mesmo num Play 4 Slim, ou um FAT mesmo, aquele jogo rodou liso cara, liso, eu falo isso porque eu tenho amigos, que jogaram esse game, no Playstation 4 Slim, e ainda mesmo no FAT, e rodou liso, rodou liso, 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 e eu fico pensando, cara, esse jogo aqui tá rodando no Playstation 5, que é o 4 Spoke, é, alguns inscritos meus aí perguntou se eu ia comprar, cara, só que sinceramente cara, eu não, eu não vejo necessidade de comprar o jogo com esse não galera, sinceramente galera, é um jogo de RPG aí né, de aventurinha e tal, parece ser legal, mas pelo valor que tá sendo cobrado galera, sem necessidade cara, sem necessidade alguma, ela nem morre, se você perceber ele, ela nem morre, é um jogo legal de aventura, mas é que é bom esperar uma boa promoção cara, é bom esperar uma boa promoção, ou sei lá, esse jogo aqui tem cara de Playstation Plus, não tem não galera, tem cara de Playstation Plus cara, esse jogo aqui, não tem cara de um, triple E de peso que tá vindo aí meu, não tem cara, eu lembro realmente agora, puxando aqui da memória, eu lembro dos trailer que foi mostrado, e parecia ser um jogo bem incrível mesmo, e realmente agora na demo, parece que deu um downgrade mesmo cara, que eu ouvi o pessoal falando aí sobre downgrade cara, agora eu mesmo testando aqui, realmente deu pra ver que teve um downgrade, galera, se você tem um Playstation 5, testa, aproveita cara, aproveita que a demo tá aí, testa, testa porque cara, essa é a melhor coisa que ele, que essas empresas fazem, é colocar demo galera, a melhor coisa, é colocar demo, eu devia colocar demo quase em todos os jogos galera, quase todos os jogos, eu sei que muitos não pensam assim, pelo fato de tipo, ah se eu colocar demo, ele vai testar, ele vai querer comprar, mas aí possui muito mais também a pessoa comprar galera, na minha opinião, ó, tem um baúzinho aqui, cara, eu não vi nada demais nesse jogo cara, ó, já tem um puzzle aqui ó, pra gente resolver, tá vendo só, o jogo vem até com puzzle aqui já, ó, que viagem mano, destacar, mover peças, nem sei como é que funciona isso aqui mesmo, aí aqui, viagem, aí, pronto, nossa, que puzzle mais simples, e também já tem um detalhe que vocês estão percebendo pela demo aí, não sei se é só na demo isso, mas o jogo tá em inglês, tá, quando a gente entra, não tem dublagem não, isso já é um ponto que pra mim é negativo cara, eu relevei bastante em o decalisto protocol, pelo que o decalisto protocol eu gostei demais do jogo, e eu já sou acostumado com o resident evil galera, então, pra mim não vi tanto, é, problema assim no decalisto, que é um problema tá, é um problema, mas deu pra relevar, agora aqui já é embaçado hein galera, jogo focado em nova geração cara, vindo pro Brasil sem dublagem em português cara, viu, pra mim, isso aqui é bizarro cara, um negócio de foto ali, ó, o jogo tem uma ambientação gráfica legal galera, tá vendo ó, é bonito o jogo, mas a questão é que tipo, ah, nova geração, absurdo não, não é, nova geração absurdamente não é, cara, a menina também tem uma cara de triste aqui ó, de enjoada, o gráfico do rosto dela aqui ó, cara, o The Witcher cara, que foi lançado em 2015, pro Playstation 4, tinha a expressão melhor que isso aqui cara, é um jogo totalmente dublado, jogo multiplataforma da CD Projekt, agora realmente o The Witcher vai ter a versão pra Playstation 5, beleza, pra nova geração, mas quando foi lançado pro Play 4 cara, era absurdo cara, era melhor que isso aqui cara, na boa, era melhor que isso aqui, e pelo peso que tá sendo cobrado isso daqui meu, não vale a pena, não vale nem ferrando cara, é um jogo bonito, é um jogo bom sim, eu entendo, mas, nova geração em questão de, de tipo, nossa, absurdo, não, não é, não é, ou seja, esse da, e, Force Polk, Need for Speed, Unbound, Gotham Knight cara, pelo amor de Deus hein, pelo amor de Deus, não tem como aceitar isso não, eu já vi que teve gente que defendeu isso aqui, tipo, nossa, você tá falando só dos gráficos, tá falando isso, mas o jogo tem isso e aquilo, tá, beleza cara, cada um tem sua opinião, eu dei minha opinião referente a isso cara, a minha opinião, esse jogo aqui não é tudo isso cara, e, se eu falar com o jogo que tá uma bosta, é minha opinião cara, eu tô falando com o jogo que tá uma bosta, é minha opinião, não significa que o jogo é ruim, eu tô falando isso, entendeu, eu não achei interessante, entendeu, outra pessoa pode discordar totalmente cara, que nem eu falo, eu não tô sempre certo no que eu tô falando não galera, eu tô dando minha opinião, e eu tenho o direito de dar minha opinião como outra pessoa pode dar o direito da opinião dela também, a opinião dela não é, é, isso que eu tô falando, não tem nada a ver com o que eu tô falando, ok cara, ok, isso mesmo, tá certo, não é pra tá certo o que eu tô falando, eu só tô dando minha opinião referente a isso, falando ó, o jogo não tá legal, pra, Force, pra nova geração, o jogo não é um jogo de nova geração, é um jogo que, pra mim é um jogo de Play 4 isso aqui cara, que precisa de uma, de um upgrade pra pra gente ter um ciclo, na boa, é a minha opinião isso aqui, mas, vai dar a opinião de cada um né, então o vídeo é esse galera, eu queria comentar com vocês aqui, analisar, tô capturando obviamente pelo Playstation 5 isso aqui né, transmitindo pelo Playstation 5, e comentem aqui galera, dê a opinião de vocês, referente a isso, quem jogou isso aí, quem tem o Playstation 5 que jogou essa BAM, o que vocês acharam, Ah, eu achei top Roger, eu achei nada a ver o que você falou, ok, Ah Roger, eu concordo com o que você falou, ok também, não tem problema nenhum, aqui é pra gente discutir mesmo sobre isso, e na minha opinião, esse jogo aqui não tem nada de nova geração, não tem nada de NESC Gen, isso é só minha opinião tá, comenta aí, quero saber a opinião de vocês galera, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.